No próximo domingo, o amazonense volta às urnas para escolher um novo governador. Será o terceiro no comando do Estado em menos de um ano. A eleição suplementar, a primeira realizada no país, vai eleger quem deve comandar o Amazonas até 2018. O novo governador terá um pouco mais de um ano para tentar reestruturar um Estado que enfrenta problemas sérios, como os números altos de desemprego e a desconfiança da população na segurança pública. Dois ex-governadores voltam à disputa pelo comando do Estado. Mais de dois milhões de amazonenses vão às urnas no domingo para escolher o novo governador do Amazonas. Uma disputa histórica, decidida na primeira eleição suplementar do país. Mas que Amazonas, o novo governador eleito, vai receber? A crise política e econômica que abalou o país também chegou à Zona Franca de Manaus, que abastece o mercado interno. Em dois anos, o polo industrial perdeu 24 mil empregos. E decisões em Brasília podem trazer ainda mais prejuízos à economia amazonense. Os números do desemprego no Estado têm batido recordes. De acordo com o IBGE, o Amazonas tem o segundo maior crescimento no número de desempregados no país, como José Haroldo, fora do mercado de trabalho, há dois anos. Antigamente, a gente tinha que encontrar a bife. Quando era aqui, a colher, eu estava com uma pessoa de um pintor, né? E hoje em dia, não tem nada. Uma economia fragilizada marcada pela queda na arrecadação. Então, o Estado terá que buscar, pensar em saídas, em soluções de curto, médio e longo prazo. Buscando um novo reestrutural, um novo modelo para a nossa economia. Não é só para a Zona Franca de Manaus, para a economia do Amazonas. Sem recursos, não há como o Estado fazer investimentos nas mais diversas áreas. E a população sente os efeitos disso todos os dias. Uma pesquisa qualitativa realizada este ano, por exemplo, procurou mapear o que tem preocupado e gerado insatisfação aos amazonenses. E para 62% dos entrevistados, o grande problema do Amazonas hoje é a segurança pública. Ou melhor, a falta dela. Cada violência, né? Porque a gente não anda mais cegada. Hoje você não anda mais seguro, você anda sobreassaltado, ainda hora de atacar. Uma violência que nasce na fronteira e chega aos presídios. Só este ano, mais de 2 mil assaltos a ônibus foram registrados em Manaus. A insegurança provocou manifestações. Todo dia, o que é em 60, todo dia é assaltado. Todo dia aqui é assaltado no estradão aí e não tem uma viatura aí. A sensação de impunidade no Brasil é muito grande. Isso se dá justamente porque as pessoas deixam de achar ou de entender que o Estado é que tem o papel de punir e acham que podem fazer justiça com as próprias mãos. O que o senhor espera do novo governador? Bom, para ser sincero, eu não acredito que ele vá fazer grandes coisas nesse pouco período, né? Mas eu espero que ele, pelo menos, amenize, né? Coloque, por exemplo, aqueles soldados que tinham, que era Cosme e Damião, não é isso? É, ficando nos pontos estratégicos, perto de colégio, né? É que realmente funcione, né? É o que a gente espera, né? Saúde, educação, segurança pública, geração de emprego e renda na capital e no interior. O governador eleito terá pouco mais de um ano para reestruturar um Estado, com uma população já cansada de esperar. Este cientista político avalia que o cenário pode até não ser animador. Mas a democracia sempre oferece uma oportunidade de recomeçar. Não adianta nada o cidadão virar as costas, deixar de votar, ou se abster de votar, ou ir votar nulo, se não vai resolver nada. O que pode resolver e deve resolver é a participação, não só nas eleições, nas urnas, mas depois acompanhando, exigindo, exigindo desinvestimento. E a gente espera, então, a sua participação também nas urnas no domingo. Essa edição termina aqui, mas continua agora no aplicativo Acrítica Play. Por lá temos mais notícias sobre cultura e também entretenimento. E é tudo ao vivo. Uma ótima noite para você e até já.